Você sabe como é calculada a conta de energia? A conta de energia da Eletropaulo é calculada levando em conta primeiro o tipo de tarifa, se residencial de baixa renda, residencial, comercial, industrial, poder público, serviço público ou rural. A última regulação sobre os valores foi a resolução homologatória 2263 da ANEEL. Na classe residencial, há dois componentes para o cálculo. A tarifa de energia custa 23,887 centavos por quilowatt hora consumido. Já a tarifa de distribuição, 18,74 centavos por quilowatt hora. Mas esse valor pode variar de acordo com a bandeira tarifária, que reflete o custo de geração da energia elétrica. A bandeira verde é aplicada quando as condições de geração de energia estão favoráveis e não cobra quantia adicional. A amarela adiciona um centavo para cada quilowatt hora e vale quando as condições estão menos favoráveis. Já a vermelha, quando a geração de energia está crítica, tem dois patamares. No um, são três centavos a mais por cada quilowatt hora. No dois, são adicionados cinco centavos. Além disso, a quantia cobrada na conta considera os impostos, como PIS, PASEP, COFINS e ICMS. E também considera a contribuição para a iluminação pública, que na capital paulista é de R$ 8,19 para as residências. Somando tudo, você vai ter o valor da conta. E para conseguir uma quantia mais baixa, se lembre sempre de desligar os eletrodomésticos e até tirá-los do standby quando não estiver usando.